A CIDADE NO BRASIL 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 VIAJAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Onde o rei não faz o rei, onde o rei não faz amor. Onde o rei não faz o rei, onde o rei não faz amor. O rei não faz amor. O rei não faz amor. O rei não faz amor.